Meus amores, bom dia pra vocês, gente. Nesse vídeo aqui vocês vão ver o encontro meu com o Guilherme, né, que foi a primeira vez. E vão ver também, né, eu reencontrando o Manuzinho, a Rebeca, as duas chegaram aí, vocês vão ver, vocês vão... Eu fiquei muito emocionada, vocês desculpam qualquer coisa aí, que a emoção às vezes fala mais alto, ainda mais que a gente tem um ponto sem ver as netas e vendo o Guilherme pela primeira vez. Vocês vão ver aí, tá? E espero que vocês gostem. E, além disso, a gente também saiu pra rua pra resolver o negócio do carro e conhecer o homem que não tirou o carro do meu nome, aquelas coisas todas que vocês já sabem, problema com esse carro. Então aí também vai lá na oficina pra conversar com o homem, pra ver como é que faz que esse carro tá todo esbudegado, esse carro que tá com nós, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Bom dia pra vocês! O que é isso, hein? Não vai chorar não, hein? Chorar não pode não, hein? Que saudade, nossa, que saudade. Caraca, que bonita que tá, mano. E esse aqui? Ah, ele pode me estranhar. Ô, gente, primeiro, antes de eu mexer com o Guilherme, eu tenho que contar uma história da Manu e da Rebeca. Nossa, mãe, meu Deus. Oi, Gui. Tá com cara de jogo já. Ele tá na idade de estranhar mesmo. Ah, meu Deus, como é que eu pego esse neném pra morrer? Gente, a Manu e a Rebeca me estranhou quando me viram pela primeira vez, fez cara feia. A Manuela fez cara feia, a Rebeca também. Eu não sei, o Guilherme já tá me olhando com a cara de marreto querendo chorar. Olha como as meninas tá, cara. Eu não quero ser rejeitada, não, eu não quero ser rejeitada, não. Eu não quero ser rejeitada, não, eu não quero ser rejeitada. Não, mãe, pai, tá só desgraçado, né? É, é, é. O pai já vai abraçar as meninas, mas tá ali, minha mãe. Peraí. Diego, oi neném, oi meu chamô. Tudo bem, meu chamô. Será que ele imagina que pode ficar com o cara que vai chorar, Paty? Pode pegar o outro? Pode. Ele não precisa chorar não, ele fala... Ok, vem com vovó, filho! Vem com vovó, meu amor! Está estranhando o Tony Babá, tu está falando que cara é esse? Vem, vovó, vem! Vocês estão precisando de ação em mim, do céu! Paty, eu quero pegar ele! Mas ele vai chorar! Eu sei que vai chorar! Olha, ele com a cara boa, você vê, vovó! Não olhou a minha cara direito não, por isso que ele está sentando quieto! Olhou, ai meu Deus! Coisa linda, vovó! Não gostou do que viu não, não! A gente vai querer com vovó! A gente vai querer com vovó! A gente vai querer com vovó! Que pena, gente! Ela passou muito rápido! E a Paty, olha lá! E a Manu, o gatinho, a Rebeca está aí! A Paty é chantageista, a Manu fez! Vamos para a igreja agora, né? A Manu que ia ficar mais, mais Rebeca! Aí a Paty falou assim, vou ali na Cristiane, quer comprar doce! Aí ela no escantinho não quis ficar, quer ir atrás da Paty! Então, meus amor, esse aqui eu vou deixar gravado aqui, depois vocês vão ver no vídeo lá da Paty também, um bocadinho da vinda deles aqui! Da hora as crianças vêm para ficar mais tempo, porque a gente está ainda arrumando as coisas, botando coisas no lugar, aí a gente acheitando tudo, elas vêm mais bem, né, Paty? Vem mais bem! Eu vejo que esse estudo dessas crianças é bem puxado, que vocês sabem! Mas eu fiquei surpresa, as crianças grandonas, bonitas, meninas que estão... Ela nem puxou a boa, né? Quer ser bonita assim! Tá, meus amor! Vamos gravar mais coisas aí, mas agora a gente fica por aqui! Meus amor, depois que a Paty saiu, eu só ia vir a mover um negócio aqui, que a gente está botando uma telha ali em cima aqui! Quebramos o cano, nós não sabia para que que o cano era! Quebramos o cano, agora nós estamos consertando! Foi lá pedir um negócio no pai dele lá para a gente colar o cano para botar no lugar! O cano quebrou, saiu um aguaceiro e já é de noite, nós estamos bem aqui! Ainda bem que tem lugar aqui para botar luz! Aí o Tonho botou a luz aqui e nós estamos aqui na tentativa para colar aquele cano! Não vai poder fazer o serviço todo agora de noite, olha lá o Tonho lá! Vai ter que deixar um pouco para de manhã, mas tanta coisa que tem para ajeitar ali no tal do cano que o Tonho quebrou! Nós fomos botar o negócio ali e aí o cano desabou todinho! Então nós vamos ter que dar um jeito ali! Aqui ó! Vamos aqui esperando! Vamos abrir o carro aqui! Para ver se tem alguma coisa! Para levar para baixo! Porque tem esse dia da nossa mudança! Vocês acreditam que tinha um par de sapato meu aqui no carro nesse dia tudo! Nós não tiramos lá de baixo para trazer para cá! Agora eu já vou abrir aqui! Já vou enquanto o Tonho está consertando! Eu estou aqui há um tempão já! Dando uma olhada aqui para ver se nós não esquecemos mais coisa aqui! Trouxe o que? Pau? Trouxe um pau! Espera aí gente! Eu vou dar uma pausa! Estou vendo aqui que não tem nada de baixo para descer não! Tranquei o carro aqui! Meus amor! Já arrumamos lá em cima o negócio na garagem! Olha o que a Maria mandou para a gente! Mandou para mim! Porque o Tonho não come orelha de porco! Mas eu como orelha! Olha que delícia! O Tonho vai começar o feijão né! Que eu vou botar aqui na comida dele! Um pouco de feijão! Ah Tonho! Chega o prato aqui para mim não sujar! Espalha aí! Espalha! Para mim não sujar! Feijão está bonito! Feijão está bonito! Feijão está bonito! Feijão está bonito e cheiroso! Feito na lenha! Feito na lenha! Agora! Agora! Eu vou botar aqui a orelha! Aí eu botei até... Gente eu botei até arroz demais aqui! Hummm! Mas está tão gostoso que eu vou comer essa orelhinha! Hummm! Olha aqui! Hummm! Comer a base mesmo da feijoada! Uma feijoadinha! Só para feijão para a gente amanhã para almoçar ainda! Então se você quiser mais você pode pegar aqui! Tonho está comendo ensopado ali! E a linguiça com aipim! Tadinho! Ele veio comendo a minha... Ou se você souber a friagem que está aqui! E Tonho comendo sem camisa! Com esse frio! Porque ele veio lá da garagem agora! Com preguiça de ir no quarto lá em cima pegar a camisa! Não! Vai estar a camisa minha com o corpo sujo! Ué! Mas é a camisa que você estava! Você pediu! Ih não molhou! Molhou ele! Ele molhou a camisa de vez de... Eu falei tomar banho primeiro! Eu quero! Mas só que nós dois temos o costume de tomar banho na hora de dormir! Se não não relaxa nem doa direito! Não é? É! A gente tem mania! É mania mesmo! De tomar banho na hora que a gente vai dormir! Não adianta! É costume! Se a gente tomar banho e ficar rolando pra lá e pra cá nem descansa direito! O Tonho! O Tonho! O Tonho está ali! A base querendo o suco! Botando ali! Enquanto eu estou gravando aqui! Ele está fazendo o carapê ali! Fazendo assim ó! Copa a boca assim! Toma o queijo! Cadê o negócio pra beber? Bebe água! Ele não consegue beber água na hora da comida! Só suco! Hum! 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 Tem rabinho! Tem rabinho de porco aqui gente! Agora que eu ouvi! Isso aqui é rabinho! Ó! Que delícia! Agora que eu ouvi! E está bem cozido! Chega e está desmanchando! Hum! 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 O rosto está molinho! Hum! 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 Ó! Não está salgado não! Está bom de sal! Não está aquela coisa salgada! Eu não gosto de comida salgada! Hum! Maravilhoso gente! Vocês estão servindo uma orelha de porco? Muito bom! É muito bom! Acabado de jantar aqui e já volto! Para me mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui da noite de hoje para vocês! Foi bem agitada com o Tonho lá consertando o negócio do cano que quebrou! Mas agora a gente já está aqui jantando! Aí meus amores! Depois da janta eu estou varrendo a cozinha! Já arrumei a cozinha! Eu nem acabei de arrumar a cozinha depois que nós jantamos! O Tonho já está esquentando o café e o café vai ferver Tonho! O Tonho está esquentando o café ali ó! Estou falando com ele que o café vai ferver! Quer ver que eu vou ter que tirar lá que senão ele não tira? Ele não vai vir! Quer ver? Vamos ver se ele vai vir? Vamos ver! Veio! Ó! E eu estou arrumando aqui! Estou varrendo agora! Um instantinho! Também ele vai tomar só um cafezinho! Só um... Para esquentar o corpo que está muito frio! Aqui é o centro de Conselheiro Paulino! Pronto meus amores! Nós acabamos de chegar! Nós vamos resolver o negócio do carro que eu falei com vocês! Que o homem passou o carro no nome da gente! E aí conseguimos conversar com o cara como longe! Eu gravei um bocadinho o caminho para vocês aí! Conseguimos uma parte mais resolver! É uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho para resolver! Mas vai se resolver! A gente vai... Agora... Já conhece o homem que está com o carro! Então com certeza... A gente... A gente vai... Conseguir resolver tudo certinho! Tá? Agora estou ajeitando aqui! Sabe o que? Almoço! Não veio aquele feijãozinho? Aquele feijãozinho que veio na da Maria com orelha de porco? Sobrou um pouquinho! Aí sobrou um pouquinho também de ensopadinho! É... De aipim com carne! Eu peguei e coloquei junto ali! Estou esquentando! Fiz aqui o arroz de um minutinho! O arroz do feijão! Aquele ensopadinho de aipim com linguiça! E ovo frito! Fiz um ovo torradinho aqui! Dois ovinhos torradinhos aqui! Para a gente almoçar! E o Toy aproveitou e espremeu uma laranja ali! Fiz um suco! Um refresco de laranja mesmo! Ali para a gente! Então... Vou arrumar a comida aqui! E... Já volto aqui com vocês! Lá na mesa já almoçando! Pronto! Meus amores! Nós acabamos de chegar! Nós vamos resolver o negócio do carne! Que eu falei com vocês! Que o homem passou o carne no nome da gente! E aí... Conseguimos... É... Conversar com o cara! Vamos longe! Eu gravei um carinho para vocês aí! Conseguimos uma parte mais resolver! É uma coisa que... Ainda vai demorar um pouquinho para resolver! Mas vai se resolver! A gente vai... Agora... Já conhece o homem que está com carro! Então... Com certeza... A gente... A gente vai... Conseguir resolver tudo certinho! Tá? Agora eu estou ajeitando aqui! Sabe o que? Almoço! Não vem aquele feijãozinho! Aquele feijãozinho que veio lá da Maria com orelha de porco! Sobrou um pouquinho! Aí sobrou um pouquinho também de ensopadinho! É... De aipim com carne! Eu peguei e coloquei junto ali! Estou esquentando! É... Fiz aqui o arroz de um minutinho! O arroz de um feijão! Aquele sopadinho de aipim com linguiça! E o... E ovo frito! Fiz um ovo torradinho aqui! Dois ovinhos torradinhos aqui! Para a gente almoçar! E o Toy aproveitou e espremeu uma laranja ali! Fez um suco! Um refresco de laranja mesmo! Ali para a gente! Então... Vou arrumar a comida aqui! E... Já volto aqui com vocês! Lá na mesa já almoçando! Aí meus amores! Comidinha na mesa! Vem meus amores! Agora nós vamos almoçar! Depois eu volto! Tá meus amores! A gente vai sentar para almoçar! Tá servido meus amores! Acabei de almoçar! E só agora estou organizando! As vasilhas de plástico aqui fora! Estou separando... Por mais que você... Junte a mudança e jogue um monte de coisa fora! Agora quando você chega! No seu destino! Você vai olhar o negócio! Você irá estar com... O próximo... Eu só vou colocar o negócio! Eu vou entrar! A gente pensa que já... Eu estou botando as vasilhas de plástico tudo nessa gaveta ali, gente! Olha! Eu reparo ali que está um monte de caixa ali! Eu estou botando nessa gaveta! Fica tudo sequinho! É melhor eu colocar aqui! É melhor eu colocar aqui! Olha! Vou mostrar para você colocar! Com certeza que está bom! Olha! Olha! Você vê tudo direitinho! Depois do almoço! Depois do almoço! Agora eu falei! Tonho! Eu vou guardar essas vasilhas de plástico! A gente não pode ficar... Deixando! Eu vou poder... Não ficar em tudo aqui no salão! Porque... Agora eu não estava falando com o Tonho! Falei com ele! Tonho! Leva! Olha! Olha lá! Eu quero tirar a bagunça toda dali! Está vendo? Quero tirar toda a bagunça daí! Deixar tudo armadinho! Para dar! Limpar o chão! Deixar o salão puro! Porque... Se tem um monte de armário! Se tem um monte de lugar para guardar as coisas! É bom guardar! Então eu estou dando a fazer a manhã dele de novo! Essas tampas de panela de vidro que eu tenho ali... Que... Eu coloco no marco! Eu vou colocar lá também! Vou medir lá qual panela que tem que precisa! O resto eu vou jogar fora! Olha meus amores! Eu vou ficar por aqui com vocês nesse vídeo aqui! Nesse vídeo mesmo aqui! Eu conheci o Guilherme! Vocês vão ver ali! Via Manu! Via Rebeca! Manu! Queria ficar aqui mucado! Mas eles iam para a igreja! Não deu! Ó! Beijão para vocês! Até o próximo vídeo! Que eu tenho um monte de coisa para gravar para vocês aqui na casa! Tá? Eu quero gravar tudo o que eu fizer aqui! Tá? Então hoje a gente teve que dar essa saída aí! Para resolver o negócio do carro que a gente veio também! Para resolver isso também! E... Vamos gravando aí a nossa rotina aqui em Friburgo para vocês! Tá bom? Ó! Beijo para vocês meus amores! Tchau! Tchau! Tchau!